Bom dia senhoras e senhores, hoje é 8 de outubro de 2020, são 8 horas da manhã. No Correio Brasiliense, Celso de Mello se despede do Supremo com o julgamento do depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. No Metrópolis, Moro sobre Bolsonaro, valerá a pena ser criatura do pântano pelo poder? No Metrópolis ainda, funcionários fazem vaquinha para comprar papel higiênico e sabão no hospital de base, que tratou Bolsonaro várias vezes. Na CNN, republicanos que apoiam Biden querem preservar a democracia, diz Kamala Harris, vice de Joe Biden. Kamala sobre interrupções de Mike Pence, vice de Trump. Senhor vice-presidente, eu estou falando. E Mike Pence, vice de Trump, se esquiva de dizer se o seu candidato aceitaria a derrota. Diz ele que confia em eleição justa. Pesquisa CNN diz que Kamala Harris vence debate contra Mike Pence com 59%. No jornal Valor Econômico, a Tucanos, Cássio Marques, indicado de Bolsonaro ao STF, explica currículo e promete primar pela estabilidade no STF. Os questionamentos a Cássio Marques envolvem, agora, plágio e acusação a escritório de advocacia dele. No Valor Econômico, pesquisa XP e PESP mostra que a divisão da esquerda em São Paulo está ajudando a direita a uma polarização entre Covas e Russomano. Ainda no Correio, com Lava Jato no plenário, embate entre correntes divergentes deve ganhar força no STF. Fux matou no peito. E o Celso de Mello, no Correio Brasiliense, se despede do Supremo com o julgamento do depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. Depois de 31 anos na corte, com uma consistente trajetória em defesa das liberdades, Celso de Mello julga, hoje, a ação que envolve o Bolsonaro no inquérito da intervenção na Polícia Federal. O Celso de Mello vai decidir se o Bolsonaro vai depor em pessoa ou por escrito. E Moro rebate Bolsonaro sobre Lava Jato. Diz que a decisão de Bolsonaro de acabar com a Lava Jato, de dizer que Lava Jato não é necessária, porque não existe mais corrupção no Brasil, é um triunfo da corrupção. E, na Veja, o MEC apresenta os protocolos para retorno de aula presencial na educação básica. Só Bolsonaro e Damares podem garantir meus direitos, diz Sarah Winter, ativista que fez ameaça ao STF e está há 117 dias vivendo com restrições judiciais. No Globo, Renan diz para Paulo Guedes que é um Chicago boy. Ambos estudaram economia na escola de Chicago, nos Estados Unidos, e os oriundos dessa escola são ultraliberais. No Globo ainda, Lima Duarte, o ator, diz que Regina Duarte foi a Chapeuzinho Vermelho que se encantou pelo lobo mau que seria Bolsonaro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nega novo pedido da filha de Roberto Jefferson Cristiane Brasil contra a prisão preventiva. Em O Globo, ações coletivas para a defesa de direitos podem sofrer limitações. Foi enviado ao Congresso pelo CNJ um único projeto de lei que tem como objetivo declarado acabar com o abuso do exercício das ações coletivas no âmbito da defesa dos direitos coletivos e difusos como os de meio ambiente, patrimônio histórico, etc. No Globo, sem máscaras, assessor de Onix e sobrinho de Bolsonaro jogam futebol da Copa Covid, um deboche de uma situação que colocou o mundo de joelhos e matou milhões. Em O Globo, como Carlos Bolsonaro, candidatos registram 2,1 milhões de reais em dinheiro vivo acima do permitido pelo TSE. No Estadão, tentativas de acabar com a Lava Jato são o triunfo da velha política rebate Sérgio Moro. O escritório de advocacia de Cássio Marques, o indicado de Bolsonaro ao STF, foi alvo do Tribunal de Contas da União por contratos emergenciais com o estatal. Peritos federais pedem representação em comissão criada por Maia para discutir reforma da lei de lavagem. Em ofícios enviados ao presidente da Câmara e ao relator do grupo de trabalho, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais argumenta que discussão não pode ficar restrita a uma perspectiva jurídica. Na Folha, carta de observatório judaico contra homofobia, antissemitismo e racismo ganha adesão de partidos. E a Justiça inocenta a mulher acusada de aborto ilegal após identificar que feto não era dela e é espantoso que se julgue no Brasil uma mulher por tomar uma decisão como essa sobre o próprio corpo. Na Folha, mais de 140 juristas e advogados assinam carta em apoio a Boulos e Ierundina. Casos de Flávio Bolsonaro devem seguir na segunda turma do STF porque não são casos criminais. E o ministro da Saúde recebe o Instituto Butantan para debater compra da vacina chinesa. Horário eleitoral em São Paulo terá estreia com estratégias de ataque, uso de padrinhos e ênfase em propostas. Russomano mostrará Bolsonaro, Covas exaltará gestão, França falará de projetos e Boulos destacará Ierundina e Tato usará Lula. Na Folha, escritório ligado a Cássio Marques foi alvo do TCU por contrato com gestão petista. Eduardo Paes tenta escapar de juiz Linha Dura que foi para cima de Flávio Bolsonaro em ação sobre corrupção e lavagem de dinheiro. É o juiz Flávio Itabaiana. Senador nega acesso da Polícia Federal a dados da CPMI da Fake News e diz que pedido foi genérico. Acusado de inventar números sobre a Covid-19, governador do Amazonas diz que prefeito Arthur Virgílio do PSDB foi leviano ao acusá-lo. Bolsonaro repete dado falso mais uma vez e faz vídeo pedindo votos para Valdo Açaí. Ele disse que ela foi flagrada como funcionária fantasma porque estava de férias, mas na verdade não estava. E por fim, falta de acordo para a expansão do Bolsa Família cria cenário para a saída desorganizada e solução do fura-teto. Pessoal, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todos.